Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica bem bacana para você que quer tratar ruguinhas principalmente da região de olhos, testa e bigode chinês, tá bom? É uma receita maravilhosa que vai hidratar profundamente a tua pele devido aos três ingredientes que nós vamos usar nela, tá bom? Pele hidratada dificulta o aparecimento de rugas e ajuda até mesmo a tratar aquelas que você já tem aí no seu rosto. Para o nosso primeiro ingrediente eu tenho aqui o azeite de oliva, tá? O azeite de oliva tem benefícios aí incríveis para a tua pele de uma forma geral, ajudando até mesmo combatendo aí manchas caso seja também o teu problema, tá bom? Coloquei aqui duas colheres de chá apenas, não muito cheias de azeite de oliva. Tenho aqui também o nosso incrível creme nívea, deve ter um aí guardado no teu armário, então tu já pega ele, tá? A quantidade vai ser apenas uma pontinha de dedo, assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá gente? É essencial o uso aí do creme nívea para que a gente possa deixar esta receita ainda mais potente. Por último, eu tenho o famoso óleo de rícino, que entra com a função de firmeza. Sim, gente, se tu tá achando tua pele muito flácida, o óleo de rícino ele pode se juntar com os outros ingredientes auxiliar, deixando ela aí uma pele muito mais firme. A quantidade que a gente vai usar vai ser apenas uma tampinha do óleo de rícino, tá bom? Uma tampinha eu usei como medidor gel suficiente e pra você que não sabe onde encontrar o óleo de rícino, você encontra em qualquer farmácia por um valor bem acessível. Eu costumo comprar entre 5 e 6 reais no máximo e acaba durando bastante, sem contar que você pode usar ele também no cabelo, né? Então compra aí que é sempre muito útil ter um óleo de rícino em casa, tá bom? Bom, gente, aqui vocês vão mexer com a ajuda aí de um pincel até ficar nessa forma que vocês estão vendo. Olha só, gente, quando estiver assim, mexe bastante e quando estiver dessa forma é hora da gente finalizar pra começar aí a aplicação, tá bom? Sem contar, gente, que esta dica você pode usar no rosto, mas você também pode usar nas mãos, colo, pescoço. E essa quantidade que a gente fez, tanto dá pra passar na região do rosto, como colo e pescoço também, tá bom? Caso queira fazer apenas pro rosto, faz aí uma quantidade menor. Basta diminuir pela metade a quantidade dos ingredientes. Você vai passar aí em cima das regiões afetadas pelas rugas e massagear com as pontinhas dos dedos também, tá bom? É importante fazer um teste alérgico antes de aplicar na tua pele, pra que você não possa ter nenhum problema. Antes de aplicar no rosto, faz aí um teste alérgico pra se certificar, tá bom? Bom, na hora de passar na pele, seu rosto tem que estar totalmente limpo e seco. E ficar distante do sol enquanto estiver com esta receitinha na tua pele. Deixa agir aí por 30 minutos e em seguida é só você lavar e usar aquele hidratante que você já tem costume. Eu não indico esta receita pra quem tem a pele oleosa. Apenas pode fazer esta receita quem tem a pele seca ou mista. Se você tem a pele oleosa, eu não aconselho você a estar fazendo ela, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Basta que você use esta dica aí dia sim, dia não, pra ter bons resultados. Deixa nos comentários qualquer dúvida. Beijo grande a todos e até um próximo vídeo.